E é só botar a cara rajada matei, nego 360 é perfeito, nega é só capa, eu não miro no peito, eu sempre rusho nesse sentido, eu dei no x dos cria, você não aguenta, rushei na tacara de mp40, dois cara mochila, camisa sangrenta, só tiro na cara e se espela no peito, ele vai tentar comigo mas não vai conseguir. Bora bater recorde de like, bora 200 mil likes aí, 200 mil likes é poucas, tá ligado? Yeah, é o riso, yeah, é o yeah, yeah, é o riso. Hoje é um só, sério mano, dá até dó, tô de mp40 e faço tu dança forró, eu acho satisfatório, sério eu acho satisfatório, quando te trobei em purgatório, você foi meio babaca, tive que ir da tacara, depois de subir três capa e causei um tovelo. Cê pode chamar no Shinsuke, não dá pra ir de frente, sabe que não tem, então volta por lá pra recuperar, que eu mandei você e cês gostam. E é só botar a cara rajada, matei, nego 360, perfeito, nego é só capa, eu não miro no peito, eu sempre rusho nesse tiro no teito, x2 cria, você não aguenta, rushei na tacara de mp40, dois cara mochila, camisa sangrenta, só tiro na cara e se espela no peito, ele vai tentar comigo mas não vai conseguir. Atirei na tua cara, cê vai ter que usar teu kit, nem ativa no aloca, ele vai conseguir, mas que está no teu capa, sua vida por um clique, nego busca até de loja, garota é fácil, tamo chamando de sniper, pique atirador de elite, nego busca até de loja, cê vive lá em skin, movimentação insana, rápido e com o Bruno Henrique. Cê tá fudido, cê cai na savana, só tem leão pra surfar no teu loot, e eu tô subindo três capas de fama, é o angelical que eu uso no boot. Cê tá fudido, cê cai na savana, só tem leão pra surfar no teu loot, e eu tô subindo. E aí Olha pra essa porra, eu já ganhei, eu ganho essa porra, eu já nem sei, olha pra essa porra, eu jogo bem, MP40 tá no cinto do VG, é melhor você correr viu. Olha, olha minha movimentação, absurda, headshot na sua nuca, sou referência pra vários moleque, Puxando no canto, eu host na live, eu faço assim, faço quando quero, nem olha pra mim, não sou seu amigo, tem, tem, tem que ser da tropa, I'm locked, não chega nem perto da selva de pedra, se tu não é, I'm locked, não chega olhando se não é, I'm locked. Codiguinho, eu ganho uma cash muito facinho. Olha que naí tá, navegando no seu blood, yeah, vela, lembuça, água, racha, debruca. Chupa se quiser. Pela só um tiro que eu preciso, eu nem vou gastar AR, só vou usar desert eagle, 3, 3, 3, no adianto é o bicho, pouco tempo para os haters, quero grano e não o buchicho, até aceitaria se tivesse no meu nível, mas não tá, duas copas é o dano, eu sempre causo danos, nunca dou tiro perdido, eu tô armado até os dentes, o que não falta é pente, é bala e muita bala pra quem tiver na minha frente. Eu tô armado até os dentes, o que não falta é pente, é bala e muita bala pra quem tiver na minha frente. É sério, cê é fraco, cê é muito... Bate, beat, pink, pus, bate a bunda na track, já chamei todos irmão, hoje o rolê tá mega, faço festa no iate, várias mina no meu deck, com meu bonde eu piso fofo no meu pé, sempre termex. Você ia me atacar, mas por que que cê voltou? Eu tenho a carta secreta, mano, tipo Yu-Gi-Oh, eu tava muito chapado, nem lembro o que tu falou, só sei que meu bonde ouviu, e geral foi lá e comprou. Ela quer sentar pra mim, loucona de marola, beat safada, quer pegar na minha pokebola, safada fez um blow de abrir dentro do Corolla, meu som bate grave, mano, eu sei que ela é devota, pode jogar peça, joga ela no meu jaco, meu som tá roda por aqui no estilo do som do Baco, vai me desculpando, ando meio transtornado, os manos sempre quer fazer com o pé do que eu faço. Bate beat, pink, pussy, batendo a bunda na track, ela gravou vários vídeos e me mandou lá no snap, traficando muito hit, igual o Tommy Versace, ela senta muito forte, pussy dela faz splash. Não vai me ver na guarita, muito menos na casinha. Eu vou tá no campo aberto, fazendo tu perder a linha, no solo versus squad, os cara fica bravinho, quando eu chego na final e ganho a partida sozinho. Não gosto de camperar, essa é a pura verdade, os noobs fica telando o pé no minha habilidade. No Free Fire, nós é brabo, nós é monso, nós é destaque, só quem representa no Free Fire, por favor deixa o like. Puta nesse beat, mano. Tá falando que não tem um título, deve ser por falta de assunto, drama ter capa no primeiro tiro. Esses caras vão virar presunto, ele fica em choque, quando eu vejo o Tio na linha, olhei tua cara, parece piada. Avisar pro Gucci que hoje tem vídeo, achei mais vítima para clipar, nem adianta chorar, eu vou te buscar. Olha o da cruz, esse cara é brabo, o Tom Pissão na mão, é melhor correr, é o gato acertou no seu contrato. Me chama de fraco, mas nunca fez nada, bateu de frente, sabe que tá morto e dizeram choques. Por que cê nem clica em 96, que pra você tá pôr, eu sou MVP, mas você não aguenta. Agora fala que não sou capaz, a FI bateu tanto nesses caras, muda jogador que tá fácil demais, o jogo virou. Tô ouvindo, chorando meu fone, achou lindo esse 5 a 0, é só início, anota meu nome. Bish, feito o Igor X, agora cê tá de pose, vou deixar cê escolher, quer de AW ou de 12. Quem ganhou a FAQ leak, quero bem me zoar hoje, NF é a ultimate, a que cês tomaram 2. Tá falando que não tem um título, deve ser por falta de assunto, toma 3 capas no primeiro tiro, esses caras vão virar presunto. Não entendi por que cês tão perdido, é lgd que te deixou confuso, então espere os próximos capítulos, os dois elencados dominando tudo. Tá falando que não tem um título, deve ser por falta de assunto, toma 3 capas no primeiro tiro, esses caras vão virar presunto. Não entendi por que cês tão perdido. E é só botar a cara rajada matei, nego 360 é perfeito, nego é só capa, eu não miro no peito. Eu sempre rusho nesse sentido, eu odeio no X, tu se cria, você não aguenta.